Música Aqui ó, eu fiz um vídeo referente, pessoal Já agradeceu o posto de combustível Aqui aos proprietários Que deixaram isso aqui esclarecido Pro cliente E por permitir eu estar fazendo esse vídeo Pediram pra mim fazer outro vídeo mostrando o meu rosto Que eu sou o mesmo vendedor ambulante lá de Astor Que fiz o vídeo, que chegou até o presidente Fez dois decretos de lei por causa do meu vídeo Isso aqui é pras pessoas que estão culpando o presidente Pelo preço do combustível, tá Isso aqui ó Pins, Pacep Com fins, Cid Isso aqui é o imposto federal Sobre o preço do combustível, agora olha aqui o imposto Estadual sobre o preço do combustível Isso aqui é o preço Que o governo estadual acha que vai ser vendido O combustível pra cobrar Esse tributo aqui, ó, este imposto Em cima do preço que ele acha que vai ser vendido Esse aqui é o preço Que sai das distribuidoras O imposto estadual não é cobrado sobre este preço É cobrado sobre o preço que ele acha que vai ser vendido Aí onde tá o roubo, ó Você paga 2,24 Sobre o litro do álcool pelo imposto estadual Agora fala pra mim de quem que é a culpa É do presidente que tá cobrando 68 centavos de imposto Ou é do governador que tá cobrando 2,24 Fala pra mim Quando Bolsonaro zerou os impostos sobre o combustível Os governador fizeram o que? Fizeram isso aqui, ó Aumentaram o imposto estadual Pra você tá pagando isso aqui, ó E eles jogarem a culpa Ninguém não tem a culpa Você tá entendendo? Aí começa a criticar, a falar Ah, é isso, é aquilo Falando do presidente Olha o imposto aqui, ó Federal Olha o imposto estadual Tá aqui pra todo mundo ver Só não vê quem é besta mesmo Quem não quer ver Quem quer fechar os olhos E acreditar num ladrão Num ladrão Num vagabundo Agora tá aqui, ó Livre Pra todo mundo ver Todo mundo tem o direito de ver O que tá acontecendo no nosso país Isso aqui é pros idiotas Que tão falando que o preço do combustível É culpa do presidente Olha o imposto do presidente Que é o imposto federal aqui, ó Olha o imposto estadual aqui, ó Só não vê quem não quer Então larga a mão de ser palhaço E vê a realidade do país A realidade que você tá vivendo Põe os verdadeiros culpados Põe os verdadeiros culpados aí Fala só dos verdadeiros culpados aqui, ó Que são os governadores Que não tão deixando o país andar Não tão deixando o homem sério trabalhar Por quê? Porque fechou a porta dos cofres públicos Dos cofres públicos Pra ninguém roubar mais Não tá roubando Não tá deixando a teta Pra esmamar Aí tão querendo criticar ele Tão querendo fazer de tudo Pra tirar ele de lá Por quê? Olha aqui, ó Aumentando o SMS Isso aqui pra resultar no preço aqui Pra colocar a culpa nele Vê pra mim aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto